Oi! Vem comigo! Você sabe o que vou fazer hoje? Uma torta de frango com palmito de massa podre. Maravilhosas! Vem comigo, vamos fazer. Vem que nós vamos fazer, hein? Vamos lá fazer aquela delícia. Aqui eu zerei minha balança, pus essa vasilha aqui e coloquei 200 gramas de margarina. Estão vendo aqui, ó? 200 gramas. Agora eu vou zerar ela de novo e vou colocar 400 gramas de farinha de trigo. Ó, peneirada. Então, gente, margarina e farinha sempre será a metade que você usou de farinha, você vai usar de margarina, tá? Tô pesando aqui porque eu zerei, tá na balança. Vamos ver quando chega. 316, 18, 20, mais um pouquinho. Acho que vai passar. Vamos ver. 400 gramas. Eu preciso de 400 gramas. Eu não acredito que eu vou acertar em cheio. Quase. Mais um bocadinho só. Por que que eu tô coando? Pra ele ficar um pouquinho mais arraigado. Agora eu vou tirar da balança. Vou pro lado. Agora é mão, gente. Agora é mão. Agora a gente vai mexendo aqui, ó. E unindo a farinha de trigo com a margarina que a gente já colocou aqui. Bom, se você tiver manteiga, você também pode usar, tá, gente? Mas, eu faço tanta receita que eu não uso manteiga, eu uso margarina mesmo. Substitui e tá tudo certo, né? E é muito mais barato. Então, a gente agora mexe aqui. Eu quero que vocês acompanhem eu mexendo, porque depois vocês ficam com dúvidas que eu acho que não é legal. Vocês tão vendo? Eu tô usando a ponta do dedo. Ó, e tô misturando. Ó. Ó. Nem sem agressividade. Tô misturando a manteiga com a farinha. Precisa tá quente? Fora da geladeira? Não, necessariamente. Nem tá frio, né? Então, vai de boa. Porque eu acabei de pegar a minha da geladeira. Então, de boa. Certo? Então, vocês tão me acompanhando? Cês tão vendo? Ô, Viena! O que que cê tá fazendo? Veneza, a Veneza tá aqui. Ah, Veneza, o que que cê tá fazendo aqui dentro? Não tá na hora de ficar passeando um pouco lá pra fora, não? Nas montanhas? Tá. Agora, eu virei uma massinha aqui. Cês tão vendo? Uma massinha não, uma farofinha. Ó. Tá vendo? Uma farofinha. Agora, eu venho com um ovo. Ó. Deixa eu pôr um pouquinho de sal. Só um pouquinho, porque o meu recheio já vai ter sal. Tá bom. Sal a gosto. Agora, o meu ovo. Ó. Um ovo. Já tá quebrado aqui, bonitinho. Pra não ter problema de na hora de quebrar ele tá ruim. Tá meio apintalhado. Eu nem sei se existe essa palavra junto. Quer dizer que tá com... Querendo ter pintinho dentro. Apintalhado é bom. Agora, nós vamos unir bem. Sempre. Unindo. Porque eu coloquei o ovo. Por causa é bom, né, gente? Agora, gente, eu vou pôr na mesa, tá? Eu vou... Porque o que vai fazer é a minha mão que vai dar o ponto da massa. Por quê? Porque minha mão é quente. Aí, conforme eu vou mexendo, ela vai dando ponto. Então, o segredo não tá... Ficar com medo na hora que fica meio assim, esfarinhada. Aí, vocês vão falar... Ih, não deu certo. Deu sim, gente. Só precisa que vocês... Sobem a massa. Agora, tá se unindo, ó. Vocês conseguem já ver daí? E amassar, depois de sovar. Ela fica mesmo assim, tá, gente? Ela não fica nem uma massa de pão, porque não vai fermento nem nada. Mas tá boa já pra descansar. Agora, ela vai descansar um pouco. Aqui. Vou pôr o plástico em cima, enquanto eu faço o recheio. Já volto. Guardem aí, que eu vou fazer o recheio agora. A maravilhosa. Frango com palmito. Olha, eu tenho que amassar até chegar nesse arco aqui, ó. Amassar não. É abrir. Agora, eu chego com a mão, tá, gente? Mas só pra não ficar muito grosso. Agora aí, que eu vou cortar. Fica um minutinho. Você nem imagina, né? Que às vezes, quando eu falo um minutinho, é só o tempo de eu pegar a faca. Tipo, agora, né? Peguei a faca ali. E... Pronto. Deu um minutinho, de verdade. Aí, a gente vai encostando aqui. Eu já volto. Pronto. Aqui já tá ok o fundo. Eu untei? Não, gente. Porque tem tanta manteiga aqui, que não preciso untar. Abri. Cortei mais ou menos do que eu preciso ali. E vou emendando, gente. Agora, é o... Por que que eu tenho que passar no rolo? Pra que eu não tenha massa muito grossa. Aí, na hora de colocar, ela pode até quebrar um pouco. Mas ela não vai tá grossa. Porque ela é quebradiça mesmo, né? A gente sabe. Por isso que o nome é massa podre. E aí, eu vou fazer isso daqui até a emenda embaixo. E aí, eu vou fazer isso. Obrigado.